Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai abrir 25 dessas caixas secretas da atualização Arquivo XD. 25, UpiBoy? Como é que você vai conseguir arrumar tanta caixa, menino? É, pois é, Jaqueline. É difícil conseguir abrir essas caixas e eu tô me dedicando bastante desde que começou a atualização. E nesse vídeo a gente vai terminar com 25 caixas abertas. Nossa, eu tô impressionada. Não faço ideia de como você conseguiu esse feito. Ó, primeiro eu vou te explicar, Jaqueline. Tem mais ou menos metade dessa quantidade eu já abri e eu já gravei e a gente vai mostrar pra galerinha agora. Hum, tudo bem, mas ainda assim é bastante caixa. Pois é, mas é outra metade, Jaqueline? Eu tive que me dedicar bastante nos últimos dias e deixei tudo acumulado pra pegar junto aqui nesse vídeo. Então bora lá ver as que você já pegou, UpiBoy. Ó, Jaqueline, vou colocar na tela aí, ó. Presta atenção. Ah lá, Jaqueline, as primeiras três caixas eu consegui com aquelas tarefas do evento. Ai, o que será que vai vir, UpiBoy? Dá só uma olhada, Jaqueline. Ganhei. É um guarda-chuva isso, né? É, parece mesmo. Pois é, vamos ver a segunda caixa. Ah, Jaqueline, eu acho que isso aí é um extintor de incêndio. Parece um bebedouro. É, pode ser também. E outro desse guarda-chuva maluco. Vixe! Ó, esse aí foram os itens da primeira vez. E aí depois eu continuei jogando e abri mais três caixas. Aí, agora? Ó, dessa vez veio uma cadeira diferente, Jaqueline. Aí eu tenho ela. Vamos ver o próximo. Outro guarda-chuva, caramba. Haja chuva, hein, UpiBoy. Pois é, eu nem sei se é guarda-chuva, né? Mas dessa vez não. Dessa vez veio aquela plantinha bonitinha ali. Ela é fofinha, é boa pra decorar a casa. É mais três caixas, Jaqueline. Sempre nesse lance da tarefa. Dessa vez veio um diferente. UpiBoy passou tão rápido, não dá nem pra ver, menino. Pois é, Jaqueline, esse dia eu tava com pressa. Mas pera aí que eu vou mostrar direitinho, olha só. Ah lá, Jaqueline, o que será que é aquilo ali? Parece uma bateria. É, parece uma cápsula do cientista. É, daqui a pouco a gente vai ver isso, ó. Tem mais três caixas nessa parte aí. E a primeira caixa veio essa mesa, eu ainda não tinha. Que legal, eu acho que é uma mesa mesmo. Pois é, e aí, ó, veio outra mesa logo seguido. Eita, Lelê. E vamos ver a última. Ah lá, Jaqueline, é, eu acho que isso é um carimbo. Carimbo? Difícil isso no PKXD, eu acho que não, UpiBoy. É, não faz sentido ser carimbo, mas parece. E ainda tem mais uma caixa que eu peguei no final ali, depois que você completa o passe. Hum, ih, mais plantinha. Pois é, veio mais uma plantinha. Jaqueline, você viu que tiveram vários itens ali que a gente ficou na dúvida, né? Hum, eu preciso conhecer eles, UpiBoy. Então vamos teleportar lá pra outra ilha, porque eu já coloquei vários desses itens lá na minha casa. Tá, bora lá então. Bom, já tô aqui. Jaqueline, vem aqui pro lado, Jaqueline. Ah, UpiBoy. O que foi? Isso aqui que é todo guarda-chuva, menino. Ah, ah, é, né, Jaqueline? Parecia um guarda-chuva, mas pelo jeito é uma árvore, né? É verdade, mas parece bem um guarda-chuva... Ai, meu Deus, partiu minha cabeça aqui. É, Jaqueline, pra ser bem sincero, isso aí não parece árvore não, né? É, meio exótica, né? Bom, vamos entrar lá pra gente ver os outros itens? Vamos sim. Ó, Jaqueline, tá tudo aqui do lado, ó. Primeiro a gente começa aqui, ó, por essa mesa. E como eu consegui duas, eu já coloquei uma do lado da outra. E aquela plantinha, eu botei uma no chão pra você poder ver melhor. E também coloquei uma em cima da própria mesa, que dá pra usar como enfeite, olha. Gente, mas ela é muito bonitinha, UpiBoy. Pois é, e tem essa cadeira aqui. Jaqueline, eu vou querer ganhar mais dessas cadeiras. Tá precisando, eu quero sentar em uma aqui, não tem nada pra mim. É, pois é. Aqui do lado, eu tinha falado que era o extintor de incêndio, né, Jaqueline? Mas acho que pelo jeito, você tava certa. Acho que é um bebedouro, olha só. Será? Às vezes é uma pia, UpiBoy. Não é bebedouro, é pra lavar a mão. Ih, Jaqueline, então acho que nós dois erramos. Parece que sim. Agora vai ali, Jaqueline. Descobre pra que aquele carimbo serve. Esse carimbo... Ah, tem de apertar, peraí. Ah, UpiBoy, eu peguei um picolé. É, Jaqueline, também peguei. Pelo jeito, é uma geladeira. Nossa senhora, nem desconfiava. Achei que fosse uma caixa de correios. É, agora, Jaqueline, vamos descobrir esse último item aqui. Você falou que é uma cápsula do tempo, né? Eu vou entrar aqui dentro e você aperta o botão. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, meu Deus, cuidado, UpiBoy. Vai lá, Jaqueline. Ah, Jaqueline, você tá me dando um banho, Jaqueline? Que isso? Ah, UpiBoy, você tá precisando mesmo. E o cheirinho tá chegando aqui. Ah, Jaqueline, não mete essa, não. Isso aí é um chuveiro. Gostei. Pronto, já desliguei esse chuveiro aqui. E agora, assim que a gente conheceu todos esses itens, eu fiquei até curioso pra saber os próximos, né? Então, a galera tem que ficar ligadinha até o final do vídeo. Porque como a gente vai abrir muitas outras caixas, a gente deve ganhar os outros itens e eu vou mostrar pra todo mundo, né, Jaqueline? É verdade, UpiBoy, eu tô super ansiosa. Bom, Jaqueline, agora que a gente já mostrou as caixas que eu já tinha aberto, tá faltando abrir ainda 12 caixas nesse vídeo. Hum, ah, UpiBoy, deve ter caixa sua lá no passe do evento, que você ainda não tinha evoluído tudo, né? Isso mesmo, Jaqueline, vamos lá pra fora que a gente vai começar a ver essas caixas do passe. Ó, já cheguei aqui, tô só esperando a Jaqueline chegar do meu lado e eu já vou abrindo esse passe aqui. Tem algumas coisas que eu já peguei aqui no meio, né, Jaqueline, você tá vendo? Mas eu quero pegar justamente essas caixas. Tá preparada pra abrir a primeira? Ai, tô ansiosa, bora lá. Então vamos clicar aqui, Jaqueline. Atenção, galera, tomara que seja um daqueles itens especiais, né? Uhum. Então é 3, 2, 1, valendo, Jaqueline. Será que vai vir? Ih, Jaqueline, esse eu não tinha não, o que que é isso? Esse é especial, apesar de estar com fundo branco, ele é especial. Ah, esse é especial? Aham. Ih, então me dei bem, Jaqueline, ele parece um spinner, mas também parece um puff pra sentar ali no meio. UpiBoy, eu não faço ideia, porque esse eu não tenho. Então a gente vai fazer o seguinte, ainda nesse vídeo a gente vai mostrar, tá bom? Começou com o pé direito, hein, UpiBoy? Pois é, você falou que esse aí é especial. Eu não tenho essa certeza não, hein, Jaqueline? Eu tenho, vai na minha. Beleza, Jaqueline, então vamos abrir a próxima caixa. Atenção, galera, preparado? Posso abrir, Jaqueline? Pode sim, UpiBoy. Valendo, vamos ver o que vem. Ah, não, Jaqueline, outro desse guarda-chuva árvore. Meu Deus do céu, UpiBoy, vai montar uma floresta. Poxa, esse é um dos itens piores que tem nessa caixa aí e tá vindo toda hora pra mim, Jaqueline. É verdade, UpiBoy. Tá, vamos ver aqui, ó, mais uma. Ah, aqui, achei mais uma, Jaqueline. Atenção, vamos clicar nela aqui. Aí, eu já nem sei por que eu torço. O que eu tenho que torcer agora, Jaqueline? Não sei, UpiBoy, abre logo isso que eu tô ansiosa, menina. Tá bom, tá abrindo, Jaqueline, vamos ver. Opa, veio outro daquele bebedouro. Bebedouro não, você falou que era pia, né? Eu acho que é, UpiBoy. Bom, Jaqueline, vou abrir aqui, ó, essa última caixa secreta que tá nessa evolução do passe. E eu tô ligado que ainda tem vários itens daqueles especiais. Eu não tô lembrando de cabeça quais são, não. Daqui a pouco a gente vai ver, tá bom? Tudo bem, UpiBoy. Então, vamos dar uma olhada aqui. Atenção, o que que vai vir? Ai, Jaqueline, outra mesa. UpiBoy, eu quero uma cadeira pra você andar na sua casa. Pois é, não adianta pegar três mesas e ter só uma cadeira, né, Jaqueline? Pois é, menina. Bom, com essas quatro caixas que a gente abriu e somando com aquelas 13, agora a gente já tem 17 caixas nesse vídeo, Jaqueline. Meu Deus do céu, quanta caixa. É, e agora, Jaqueline, a gente vai abrir mais uma aqui, ó, daquele lance das tarefas. Hum, que legal. Mas antes de abrir, eu quero mostrar pra galera todos os itens. Agora sim a gente vai tirar essa dúvida, ó. Realmente aquele item que você falou, ele era especial, aquele de três negocinho ali, tá vendo? Eu te disse. Ó, e do lado tem um outro treco que eu não sei o que que é, parece um brinquedo. É, sim, UpiBoy, ele é muito maneiro. Então, aí logo depois tem uma coisa ali com três arcos, né, três círculos, sei lá, parece algo tipo um pula-pula. Lembra mesmo, eu também não tenho certeza. E do lado tem ali como se fosse uma Iá, né, um enfeite. Eu acho que é um item segurável. Ah, item segurável? Eu não sabia não, Jaqueline. Isso mesmo. Tá, e dos itens comuns, eu já consegui quase todos, menos aquele lá de cima. Ah, banquetinha. É uma banquetinha diferente. Então, a gente ainda tem ali, ó, quatro itens que a gente não conseguiu. Vamos torcer, tá bom? Bora lá então, UpiBoy, boa sorte pra você. Beleza, Jaqueline. Cliquei aqui pra coletar e agora são mais três caixas. Vamos ver a primeira. Atenção, galera. Opa, veio a banquetinha. Não é especial, mas é um que eu não tinha, Jaqueline. Pois é, UpiBoy, que bom. Beleza, galera. Conseguimos um item que a gente não tem e agora vamos pro próximo. Brinquedo. É, tomara, né, Jaqueline. Aí, deu certo, Jaqueline. Caraca, eu não acredito, UpiBoy. Veio justamente aquele que você falou que era muito maneiro. Então eu vou colocar ele na minha casa e vou poder mostrar pra todo mundo. Ai, que incrível. Dei sorte pra você. Obrigado, Jaqueline. Mandou muito bem. E agora a gente tem ainda mais uma caixa nessa leva aqui, hein. Hum, ia, ia. Vai ser legal ganhar essa ia, né? Vamos ver se vai vir. Atenção. Ah, Jaqueline, veio outra dessa banquetinha. Tá bom, pelo menos até agora é onde sentar, né? Ó, estão aí os três itens. Duas banquetinhas e aquele item muito legal que você tinha falado. Bom, Jaqueline, tem que lembrar pra galera pra ficar até o final do vídeo, hein, porque eu vou mostrar todos esses itens novos, né, Jaqueline? Uhum. E agora com essas três caixas a mais que a gente acabou de abrir, a gente já completou 20 caixas nesse vídeo, Jaqueline. Ai, que ótimo, Up Boy, mas eu ainda quero ver as outras e conhecer esses itens. É, as outras cinco, Jaqueline, eu já vou te explicar como é que é. Mas antes, galera, eu queria muito pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo. O like ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube e faz toda a diferença pro canal e não custa nada pra ninguém, né, Jaqueline? É isso mesmo, galerinha, é super rápido apertar o like e também se inscreve no canal do Up Boy, que tá aqui mostrando pra vocês essas super novidades. É isso aí, galera, se inscreve no canal do Up Boy e também no canal da Jaqueline. Ah, Jaqueline, eu tenho uma coisa pra te contar que eu acho que você vai gostar, hein? Opa, eu gosto de coisa boa. É, é, tem a ver com desafio, Jaqueline? Ih, começou. Ué, achei que você fosse gostar de ser desafiada, você sempre fica dizendo que é pró, agora tá dando uma de noob. Ah, fala sério, Up Boy, eu tô sempre ganhando de você, ó. Ih, Jaqueline, não vem com essa, não. Mas olha só, a ideia é a seguinte, ó, tá vendo esse passe aqui, Jaqueline? Depois que você completa todo o passe, você continua tendo algum bônus se você continuar jogando, você sabia? Sabia sim. Ó, pra cada 250 de experiência que você faz depois que completa o passe, você tem direito a mais uma caixa. Dá só uma olhada quantas você já tem acumulado ali. Uau, quatro caixas! É, quatro caixas e tá faltando só 45 de XP pra completar a quinta. Ai, Up Boy, então bora lá pro desafio! Exatamente. E sabe qual dos desafios que tá rolando aqui no PKXD que dá exatamente 45 de XP, Jaqueline? Qual é, Up Boy? Corrida das memórias, Jaqueline, eu te desafio. Vem pra cá. Ai, meu Deus, já vi que eu me lasquei. Prontinho, eu já vou pegar aqui, ó, o veículo que eu vou querer usar. Você já escolheu o seu, Jaqueline? Hum, ai, meu Deus do céu, não sei. Eu acho que eu vou com a moto do Ninda. Ah, eu vou com a moto do Admin, que foi a que eu mais gostei. Já tô entrando, hein? Tudo bem. Vamos aproveitar e dividir a tela, Jaqueline. Prontinho, Jaqueline, vamos aproveitar e pedir pros PKXDs incríveis aí, ó. Ai, Jaqueline, tá engraçado esse negócio aqui, ó. Você tá bem coladinha em mim. Uma moto especial. É, eu vou ficar mais pro lado aqui. Sai de perto de mim, Jaqueline. Bom, quem estiver torcendo pro P-Boy, coloca coração azul. E quem torcer pra Jaqueline, coloca o quê, Jaqueline? Pronto. Vai ser óculos escuros, mas eu já tô lá fora. Já começou mal, Jaqueline, não acredito. Não adianta, P-Boy, eu tento arrasar, mas não tem jeito. Eu não monto bem nesse minigame. Ó, eu tô indo mais ou menos bem. Comecei meio mal ali, mas agora tô indo melhor, Jaqueline. Eu tô te vendo você na contramão, Jaqueline. Eu passei direto aqui, P-Boy, eu faço tudo errado. Ai, caramba, eu dei um pulo muito longo aqui. Mas eu acho que eu vou conseguir ganhar de você assim mesmo, Jaqueline. Você tá indo muito mal. Eu sou noob nesse, P-Boy. Ó, já tô... Até tô passando pela grama aqui, Jaqueline. Tô passeando e vou te ganhar assim mesmo. Ah, não é possível. Nossa, Jaqueline, mas você foi muito mal. Pois é, P-Boy. Eu apostei que eu ia reto rápido, mas começava fazendo curva e aí eu me lasquei. Puxa, eu fiz ali, ó, 33 segundos, você fez 50. Disparça, P-Boy. Vamos ao que interessa? Eu quero ver as caixas. É verdade, Jaqueline. Vamos começar a abrir logo essas caixas aqui, ó. Deixa eu passar esse passe aqui lá pra frente. Peraí, Jaqueline, que eu tô indo rapidinho. Ó, cheguei. E agora tá marcando ali, ó, 5 caixas. Deu certo, Jaqueline? Deu certo, P-Boy. Mas lembrando que só pega essas caixas que tem o passe premium, tá bom? Ah, é, Jaqueline? Não sabia, não. Fica bloqueado pra quem não tem. Ah, então só que tem o passe premium que tem direito a essas caixas depois, é? Hum, hum. Bom, eu pelo menos tenho o passe premium, então vou conseguir pegar mais 5, não é isso? Sim, tá liberado pra você, ó. Então, beleza. Já pegamos 20 e agora vamos pegar mais 5. Vou abrir a primeira, Jaqueline. Ai, meu Deus, tomara que venha aqueles maneiros, né? Hum, hum, vamos torcer. Atenção, abrindo a primeira, Jaqueline. Ih, olha que legal, Jaqueline. Eu ganhei cadeira e ganhei vezes 2. Pode isso? Ué, Jaqueline, eu sou o Up Boy, né? Pra mim pode tudo. Gente, eu não sabia disso não, Up Boy. É, pra ser bem sincera, eu também não sabia não, Jaqueline. Caramba, abre mais aí. Ué, e esse especial, Up Boy? É, Jaqueline, esse... Engaçado que eu achei que eu fosse ter que abrir as caixas uma por uma, mas tá vindo direto as 5, né? Pois é. Ó, então peraí, foram duas cadeiras e agora veio aquele... Esse parece um trampolim, né? Vamos descobrir, daqui a pouco vai estar lá na minha casa. Olha, tá tudo indo super bem, então. Então vamos lá, tá faltando a Iá, né, Jaqueline? Yeah, Up Boy! Vamos ver se vem agora. Atenção, galera. Ai, meu Deus, Jaqueline, outro desse bebedouro. Ai, meu Deus, vai, Up Boy! Ainda estão faltando duas, galera. Torçam por mim. Valendo! Ai, outra mesa, Jaqueline. Puxa vida! É muita mesa, eu tô com pouca cadeira e muita mesa. É verdade. Bom, agora é a nossa última chance. Valendo! Ué, como assim valendo? Eu contei errado, Jaqueline? Não, Up Boy, aquela cadeira que veio dobrada e valeu por duas. Que estranho. Ah, então o jogo já me colocou duas cadeiras de uma vez só, mas já gastou duas caixas. Exatamente. Pô, Jaqueline, aí eu não gostei. Eu não queria tanta cadeira, eu queria era ganhar a Iá. Tô devendo a Iá ainda. É verdade. Ah, puxa vida. Bom, mas então vou colocar esses itens novos que chegaram, vou ficar devendo alguns, né? Vou colocar lá na minha casa e já volto pra mostrar pra galera, tá bom? Tá bom! Prontinho, galera. Desse lado aqui estão os itens que vocês já conheciam. Inclusive, coloquei mais umas cadeirinhas aqui, Jaqueline. Agora, se você quiser, você pode sentar, hein? Opa! Ai, que bom, tô descansando minhas pernas. É, tomou uma surra lá na Corrida das Memórias, né? Agora tem que descansar. Disparça, Up Boy! Ó, e do lado de cá estão os outros itens, Jaqueline. Vamos ver esse aqui primeiro. É aquele que era triangular, que eu até falei que parecia um spinner. Ele tem um negócio aí no meio. O que que é isso? Ih, olha ali, Up Boy! Ah, ele levantou ali a tampa e você pode ficar sentadinha. Bonitinho, hein, Jaqueline? Interessante. Ó, aqui do lado tá. Esse aqui eu vou deixar por último, hein? Primeiro vamos mostrar essas banquetinhas aqui, ó. Eu peguei duas, na verdade, e elas meio que se encaixam ali. Mais ou menos, Jaqueline. Não encaixa tão bem, não, hein? Ah, eu acho que é você que não soube colocar direito. É, Jaqueline, pode ser isso mesmo. Depois eu vou ver com mais calma. E agora vamos testar aquele último ali, Jaqueline? Vamos sim, Up Boy! Ó, peraí. Eu sentei, você sentou também, e eu vou clicar aqui. Olha só! Caraca, Jaqueline, que maneiro! Parece um parque de diversões. Uou, uou, uou! Ai, tô ficando meio zonza! Ai, ainda bem que tá parando, Jaqueline, que eu já tô ficando meio tonto. Vai ser divertido, eu gostei. Eu também gostei, Jaqueline. Mas como eu fiquei meio tonto, acho melhor encerrar logo esse vídeo, né? É melhor sim! Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, Up Boy, e... Tchau, tchau!